Tudo é melhor com o dois Nós dois seguimos juntos, só você e eu Pensa em quantas coisas nós fazemos com o dois Depois, com o dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Com o dois nós dançamos juntinhos Com o um você pode saltar Com o dois você vai se alegrar E como um peão começa a girar Com o dois você segue adiante E ainda temos coisas pra ver Com o dois você vai bem distante E com o dois um dueto fazer Lá, lá, lá Tudo é melhor com o dois Nós dois seguimos juntos, só você e eu Pensa em quantas coisas nós fazemos com o dois Depois, com o dois Pronto? Um, dois, três Três boloblocks Um pra mim Nham, nham, nham E três menos um é Um, dois Dois boloblocks Um pra mim Nham, nham, nham E dois menos um é Um Um boloblox Um pra mim Nham, nham, nham E um menos um é É Quanto é um menos um? Só tem um jeito de descobrir Um Ah Ah Quantos blocos tem nesta forma? Um Prontos? Agora É igual a zero Quem é você? Zero eu sou E aqui estou Um menos um Onde estão seus blocos? Eu não tenho nenhum amigo Era uma vez Três Porquinhos O primeiro porquinho tinha uma casa com um quarto Olha, tem Uma, uma janela E uma, uma árvore no jardim E tem o número um na única porta Mas então veio O grande Quadrado Mau Porquinho, porquinho Me deixa entrar, me deixa entrar Nem por um fio de pelo no meu queixo Então eu vou bufar E eu vou soprar E a sua casa vai voar Que pena Ela é tão quadrada Felizmente o segundo porquinho O que foi, Quadradinho? Ah, um bastão Pega Ei, espera por mim Quadradinho Você está achatado? Isso parece divertido Ei, eu estou achatado também Eu sou um quadrado Um quadrado de verdade Quadradinho Eu tenho a sensação de que não estamos na Numerolândia Bem-vindo a Terra Plana Onde moram todas as formas Eu sou uma linha Uma linha reta Duas linhas retas E quando três linhas se juntam Três é maior que você Eu posso até me esconder Quatro é mais do que três Vou mostrar pra vocês Pique, esconde Eu estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Pra onde é que eles foram? Por favor, diga onde? Me encontrou Pique, esconde Me encontrou Pique, esconde Um é menos que dois Me escondo agora e não depois Dois é menos que três Se esconde atrás de mim é sua vez Pique, esconde Atrás você está Como sou o menor, vou me esconder Pra onde eles foram? Por favor, diga onde Me encontrou Pique, esconde Me encontrou Pique, esconde Dois Mais um É igual a três Super Octo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ele é alto É um herói Ele pode escalar E sempre arrasar Ele é o Super Octo Super Octo Super Octo escalar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Escalar Ele pode ficar que nem um pilar E ele pode até ampliar E rasteja que nem uma aranha retangular Ele é o Aranha Block Quer dizer o Super Octo Super Octo rastejar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Rastejar Ele corre Tente pressa E vai nessa Com muita pressa Ele é o Super Octo Super Octo Super Octo correr Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Correr É o herói de oito pernas Corajoso e forte Até parece um povo Nós começamos bem A bola está com os pares E são dois Quatro, seis, oito e dez Um grande lançamento da dez Dois pontos para os pares Agora vamos ver isso de novo Em câmera lenta Olha só isso Dois Dois blocos de dois Três blocos de dois Na verdade Cada um dos pares É dois a mais do que o anterior Vamos ver o que os blocos ímpares podem fazer Um, três, cinco, sete, nove Que incrível Dois pontos para os ímpares Isso é um empate Dois a dois Tudo começou com a um E lá está ela de novo Em cima do dois Fazendo três E novamente em dois, dois Olha, cada um dos ímpares É dois a mais Era um dia cinzento na cidade grande Me perguntava de onde viria o meu próximo caso Quando de repente Você tem que me ajudar, um Sumiu, tudo, tudo sumiu Acalme-se, nove Conte-me o que aconteceu Eu moro no apartamento nove No nono andar da torre numérica Eu saí de casa de manhã às nove horas para comprar um jornal Quando eu voltei, nove minutos depois A porta estava aberta e tudo tinha sumido Realmente é um mistério Realmente é um mistério Eu vou cuidar desse caso Vamos procurar por pistas Você notou alguma coisa estranha ou incomum? Quando voltou? Quando voltou? Não, nada Ah, espera Tinha uma coisa Uma sombra suspeita estranha usando o casaco e o chapéu Que passou por mim e correu para fora da torre Mas tirando isso, nada Você pode descrever esse estranho? Ele era da largura das... Sou a mesa de multiplicar por quatro Chamando os quatros Todos eles Pra pista de dança Ha-ha Quatro na pista E mais um quatro Chegando agora É pra isso que os quatro são Eles vão dançando até o chão Quatro na pista E mais um quatro Vinte e quatro Vinte e oito e trinta e dois Lá vem mais um pra te fazer dançar Vai lá Trinta e seis Requebra Vamos lá Quadrado Lá vem mais outro quatro E vai dar quarenta Quarenta Dez quatro Quarenta Um vezes quatro é quatro Dois vezes quatro é oito Três vezes quatro é doze Vezes quatro e vamos lá Quatro vezes quatro, dezesseis Cinco vezes quatro, vinte Seis vezes quatro é vinte e quatro Sete vezes quatro é vinte e oito Oito É muito triste Eu ser apenas um Seria mais divertido Se tivesse alguém Comigo Eu sou o número um O primeiro Eu vou chegando ligeiro Sou o número bem melhor Posso fazer parte de algo Muito maior Uma montanha pra subir Um passo para seguir Um cavalo pra cavalgar E um sorriso no rosto estampar Um taco Uma bola Uma caixa Um barco Um portão Um gol Um canso Um bode Um boné Uma vaca Um bolo Um gato Um buraco Um salto Uma galinha Um chapéu Uma vista Que é maravilhosa É linda E tão formosa Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso E um eu